Oi pessoal, eu não sou muito aqui de vir expor minha opinião, mas eu quero compartilhar algo muito importante com vocês hoje. O Brasil não é uma ditadura. Embora a gente pode ter diversos problemas e muito graves de corrupção, autoritarismo em algumas esferas, a gente tá muito longe de viver sob uma ditadura. O que tá acontecendo com o fechamento do escritório do Twitter no Brasil, na minha opinião, faz parte de um plano muito maior. Parece que é um tipo de ensaio pra algo que o Elon Musk pode tá planejando pras eleições norte-americanas, que vão acontecer daqui três meses. O Elon Musk tem apoiado o Donald Trump abertamente e ele tá utilizando o X ou o Twitter como uma ferramenta política pra isso. E essas decisões recentes dele, inclusive aqui no Brasil, parece ser um teste pra ver até onde ele pode influenciar a opinião pública. É só ver que, por exemplo, na Turquia e na Índia, ele vem acatando as decisões do judiciário e do governo. Mais recentemente, ele tentou utilizar a plataforma do Twitter pra incitar uma guerra civil aqui na Europa. E violência. Isso acabou refletindo nas manifestações que aconteceram no Reino Unido. Na sequência, vem o fechamento do Twitter no Brasil. Ele tá tentando escalar isso pra ver até onde vai. Tudo isso impacta o futuro de todo mundo. A gente precisa estar super atento e questionar as intenções por trás dessas ações todas. A gente tem que ficar de olho e não deixar que a gente seja manipulado. Deixa nos comentários o que você acha disso tudo e compartilha esse vídeo pra que mais pessoas reflitam sobre o que tá acontecendo.